E se eu falar que sei de cor ainda a placa do seu carro E se eu falar que no meu calendário ainda tem a data do nosso aniversário E se eu falar falando nisso hoje a fazer dois anos E se eu falar que minha loucura com você é continuar fazendo planos E se eu te olhar e não falar nada E se eu te olhar e te mostrar que é minha vida sem palavras E se eu falar que você é ainda a melhor parte do meu dia E se eu falar que eu te amo como sempre eu dizia E se eu falar que se eu morresse por você eu ressuscitaria E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida eu te daria E se eu falar que o meu corpo sente a falta do seu tato E se eu falar que a sua foto dorme aqui bem do meu lado E se eu falar que vejo a gente bem velhinhos lá na frente E se eu falar falando em nós eu sinto que vai ser pra sempre E se eu te olhar e não falar nada E se eu te olhar e te mostrar que é minha vida sem palavras E se eu falar que você é ainda a melhor parte do meu dia E se eu falar que eu te amo como sempre eu dizia E se eu falar que eu morresse por você eu ressuscitaria E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida eu te daria E se eu falar que você é ainda a melhor parte do meu dia E se eu falar que eu morresse por você eu ressuscitaria E se eu falar que se eu tivesse uma chance em outra vida eu te daria E se eu falar que eu te daria E se eu falar que eu te daria E se eu falar...